E agora o esporte. Neste fim de semana o Campeonato Paulista terá duas finais. Uma na Série A1 e a outra na Série A2. Será o primeiro de dois jogos da decisão. Pela elite do Paulistão jogam Guarani e Santos no Morumbi, domingo às 4 da tarde. E pela Série A2, o São Bernardo enfrenta a União Barbarense no sábado às 7 da noite no estádio Antônio Guimarães, em Santa Bárbara do Oeste, interior paulista. Quem será o campeão? Para a loteria esportiva do trabalhador do seu jornal, a colaboradora Rebeca Azevedo ouviu a opinião da torcida e mandou aqui para você ver. Este final de semana tem decisão aí. Guarani e Santos. Qual é o seu palpite para este jogo? 3 a 0 para o Santos. 2 a 1 para o Guarani. O palpite para este primeiro jogo é 2 a 0 para o Santos. É lógico, né? O cara, Neymar. 2 do Neymar. Guarani, na cabeça. 3 a 0. 2 a 0 para o Santos. Santista até umas horas. Também tem o jogo do Barbarense com o São Bernardo do Campo para subir na divisão. Qual que é o seu palpite deste jogo? São Bernardo, 1 a 0. 1 a 0 para o São Bernardo. 1 a 0 para o São Bernardo, com certeza. A torcida está animada, como você viu. E agora, quem vai opinar é o nosso comentarista esportivo sobre esses dois duelos do Campeonato Paulista, o Anderson Carvalho. Boa noite, Anderson. Boa noite, Ribeiro. Boa noite a todos. Santos e Guarani, que tirou Palmeiras, tirou Ponte Preta, seu maior rival, tem um pequeno problema, né, Ribeiro? O Fumagalli, um dos seus principais jogadores, o cabeça pensante ali do time, não vai poder jogar porque está contundido esse primeiro jogo da final. Pode ser que ele volte no segundo. E o Santos, que tem Neymar, está com o time completinho, é com certeza o favorito para a conquista desse campeonato. E já em São Bernardo, contra o União Barbarense, que vai ser em Santa Bárbara do Oeste, o São Bernardo tem uma grande vantagem porque foi melhor no campeonato contra o União Barbarense. Já venceu esse time e tem possibilidade de vencer novamente, viu, Ribeiro? E nós temos mais um destaque, né? Exatamente. Hoje foi a inauguração do Centro Olímpico em São Caetano do Sul. Tem aí algumas imagens, né? Esteve lá presente os atletas Fabiana Mugger, Marilson Gomes, Arthur Zanetti e também o Vanderlei Cordeiro de Lima. Está aí o Centro Olímpico na região de São Caetano do Sul. Vai ser usado como um centro de treinamento para esses atletas aqui da região e também do Brasil. Muito bom. Segunda-feira a gente comenta sobre tudo o que vai rolar nesse final de semana. Bom final de semana para você. Até lá, viu? Para você também, Ribeiro. E a todos um ótimo final de semana. Bom final de semana.